Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Jogo contra o Goiás está confirmado para São Januário. Henrique ganha confiança. Benítez já está registrado. Com gols de cano, já somamos quase 5 milhões de reais, hein? Vamos que vamos. No final, aquele salve especial para a galera que sempre está fortalecendo aqui o nosso canal, hein? Está conhecendo o nosso canal agora? Estamos na campanha de 40 mil vascaínos aqui. Já somos mais de 37 mil. Quero contar com você. Deixe o like, compartilha para geral. Se inscreva para a gente alcançar a nossa meta aqui juntos. 40 mil vascaínos no canal. Conto com vocês, hein? Vamos que vamos. Queridos, havia uma grande dúvida entre Vars e Goiás. Onde aconteceria? Se aconteceria no Maracanã ou em São Januário? Modéstia à parte, eu gosto de jogar em casa. Gostaria que fosse São Januário. Não deu outra, né? Por causa de partidas de basquete que irão acontecer no Maracanãzinho. O jogo não pode acontecer no Maracanã. Então, foi confirmado pela CBF. O jogo entre Vars e Goiás será no próximo dia 12 em São Januário. O caldeirão vai ferver. Eu tenho certeza, hein, queridos? É hora de lotar São Januário. Henrique, queridos. Aquele tão contestado lateral está tirando, olha, água de pedra. O garoto está jogando muita bola. Vamos ser sinceros. Gostaria de ver os comentários de vocês. O Henrique começou a pegar confiança na lateral esquerda com a Bel e vem jogando muita bola. Nós temos que concordar com isso, tá? Henrique vem jogando muita bola. Não sei se vocês ali concordam comigo. Mas o Henrique pegou a confiança, está embalado. E é prata da casa e eu vou torcer por ele. Criticamos? Claro que nós criticamos. A torcida toda do Vasco criticou. Mas se ele está pegando confiança, já está dentro de casa, que ele continue jogando muita bola. Queridos, Benítez está regularizado no Bira da Ferg, tá? E pode estar estreando já na próxima quinta-feira contra o Goiás em São Januário. Será uma festa linda. E o garoto está empolgado, está motivado. E, Benítez, queremos você ali nessa estreia da Copa do Brasil, hein? Vem com tudo. Queridos, classificação ali obtida através da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Vale destacar que nós temos a participação especial de Diamancano, tá? Já foram destacados ali, pelos seus gols, quase 5 milhões de reais. Algo em torno de 4,55 milhões de reais para estarem caindo na folha salarial e ajudando a pagar as dívidas. Ou seja, diretoria, quando se fala em contratar, é isso. É reforçar e reforçar com consciência. Trazer jogadores que vão somar, igual o Diamancano está somando. E a gente acredita que o Martim Benítez também está somando. Não é enlotar o elenco de jogadores meia boca e fazer igual fizeram em 2019. Jogadores que não somaram nada, só aumentaram a giro do Vasco. Então, é preciso de reforçar, sim. O próprio Campello já disse, não destaca, está reforçando, mas que entre dentro e de acordo no que o Vasco quer. E a gente que acompanha o futebol mundial, sabe? Não é impossível. É possível, sim, reforçar com consciência e, principalmente, pagar os salários. Paguem o que devem. Isso aí vocês devem estar pagando e nós, torcedores, estamos torcendo para que seja colocado em dia salários de funcionários e jogadores do nosso gigante da colina. E somando isso tudo com também novos reforços, porque não reforços pontuais no gigante da colina. Queridos, hoje, amanhã nós temos um jogo importante, né? Importante assim, para estar, como que eu falo para vocês? Eu acho que é importante para estar ali fazendo um laboratório. O Abel usar essa Taça Rio para ali fazer ali o Campeonato Carioca, avaliações, tá? Então, o meu provável time, o escala torcedor hoje vai ser eu. É eu que vou estar fazendo hoje. Qual seria o meu time para amanhã? Amanhã eu iria de Fernando Miguel, Caio Tenório na direita, tá? O Erle também ali na direita e o Ricardo Graça, tá? Ricardo Graça. Lateral esquerda, o Erle de Alexandre. Mas, como eu vou mudar muito, vou mudar a minha opinião. Vou tirar o Erle e vou colocar o Miranda. Iria de Miranda e Ricardo Graça para amanhã, contra a Volta Redonda. Ali na meiuca, Bruno Gomes, que teve uma briga ontem com o Ilha Maranhão. O Ilha Maranhão, brigar com a prata da casa, a gente não sabe o porquê ainda. Mas, cá entre nós, pegou muito feio para os dois. A gente não sabe qual o motivo. Então, iria então de meio campo ali, Bruno Gomes, Raul e colocaria ali aquela pimentinha que eu estou doido para ver jogar, que é o Juninho. O Juninho, coloque aí na sua cabeça, Abel, esse menino tem futuro. E na frente eu iria de Vinícius, tá? O Vinícius. Ou descansaria um pouco o Vinícius, que ele sentiu, ele jogou muito mais, correu demais, saiu cansado, tá? Mas eu colocaria o Vinícius, o Marrone, o Jay Mancano, talvez eu pouparia um jogo de amanhã. Mas, por enquanto, tá? Vinícius, Marrone e o Jay Mancano. Mas, poupasse o Jay Mancano, colocaria o Ribamar ali mesmo, Thiago Reis, como centroavantão ali. Porque eu quero usar essa campeota de Carioca, queridos. Eu não sei se você concorda comigo, como laboratório. Eu quero mesmo. Ah, é Copa do Brasil, né, queridos? É, eu estou de olho na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Tenho certeza que vocês também. Então, vamos usar como laboratório. E vamos ver aí qual seria o seu time ideal para o jogo de amanhã. Qual o seu palpite? Qual o seu time? É, mandando aquele salve, galera. Campanha de 40 mil conto com vocês. Um salve para o Jorge Eduardo. Um salve para o amigo Israel Dutra, lá em Espera Feliz. Tamo junto, Israel. Aquele abraço. Meu amigo Emanuel Assis, mãe Mirim, Minas Gerais. Tamo junto, Emanuel. Um salve especial para a torcida Piratas da Colina, lá em Mão Assurra. É, tamo junto, Piratas. Aquele abraço. E um salve muito especial a todos vocês que apoiam o nosso canal, os membros do canal, que vai passar o nome para vocês já já. Esses apoiadores que estão dando uma força muito grande. Meu, muito obrigado. Tamo junto. Tenham todos um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.